Olá pessoal, eu estou aqui com o Isan, que é o administrador do lado do fórum, e eu sou a Tama. Administradora do Facebook. Nós estamos aqui para falar um pouco sobre o concurso da Vingança do Vegas. A gente recebeu 43 vídeos. Nem todos os vídeos foram aptos para o concurso, e o Isan vai explicar o porquê. Já fica como aviso para os nossos próximos concursos, que a música que vocês forem usar, que eu imagino que seja bem importante para o trabalho que vocês estão fazendo, ela só pode ser as que estão na pasta do jogo. Então, assim, ah, não estava no regulamento desse concurso, mas está nas regras gerais, que estão em todos os nossos concursos. Lembrando que nós sempre colocamos as regras gerais em todos os concursos e promoções, e é bacana vocês darem uma olhada justamente para vocês não caírem nessas, não de armadilhas, né? Mas é que a gente tem todo aquele esquema de direitos autorais, que não pode, sabe? O YouTube também, dependendo do vídeo e do áudio que for usado, eles tiram. Então, isso tudo é para garantir que o vídeo de vocês não só fique legal, como também fique apto para o YouTube, né? Também teve gente usando cenas de, por exemplo, outros jogos, e não, gente, não rola. É um concurso sobre o Grand Chase, e só dentro do conteúdo de Grand Chase. E tinha que ser relacionado ao tema que era o Vegas. A gente também recebeu coisa que não tinha nada a ver. Nós vamos ter três premiados, que vão receber um kit bem bacana. E a gente teve também uma categoria criada, que não vai receber nada, mas vai receber... O que vai receber? Pode falar? Não pode falar com receber. Pode falar? Tá bom. Não pode falar com receber. É surpresa, você abre a sua conta e descobre. Nós tivemos a melhor edição, o mais criativo e o mais engraçado. Então... E acreditem se quiser, o sem noção está fora do mais engraçado. Então é uma coisa muito... Muito sem noção. É. Então vocês vão poder conferir aqui. O mais engraçado, a melhor edição, o mais criativo e aqui vem o nonsense, o mais sem noção. Não se esqueçam que é o mais zoadinho. Tá, pode tirar. Então é isso, pessoal. Continuem participando dos nossos concursos, continuem participando das promoções, continuem jogando o Grand Chase. Continuem acessando o blog. Continuem acessando o blog, continuem acessando o fórum e continuem acessando o Face. Tá bom? E é só isso. Tchau. 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 Tchau.